O papai saiu de casa? O que você está escondendo de mim, mãe? Não tinha cabimento você ficar sabendo disso no meio da sua lua de mel. Pelo menos nisso, nós todos concordamos. O que você fez pra ele, mãe? Por que eu? A decisão foi dele. Eu fui vítima. Só que faltava você ficar contra mim. Já não basta, Joana. Quero saber tudo o que aconteceu. Ele ficou muito abalado depois da festa do casamento. Eu tentei fazê-lo entender que... Mesmo que houvesse uma... Combinação entre eu e o Fred diante do noivado... Que importante era que você estava bem. Estava feliz. Que você tinha tomado a decisão certa. Mas ele não se conformou. Aí deu nisso que eu falei. Crise de homem. Coisa de minha idade. Sei lá. Ele agiu num impulso. Eu tenho certeza que se ele tivesse parado pra pensar dez minutos... Ele não ia ter feito esse monte de bobagem que ele fez. Ele está morando aonde? No albergue. Na casa do Clemente. Ele está vivendo de quê? Ele arrumou um bico aí. Fica assim. Ele vai cair em si e eu conheço o seu pai. Você está começando a lavidar, mamãe, minha filha. Cuida disso. Não se preocupa com a gente. Me conta como é que foi a sua lua de mel. Ótimo. É isso que importa. Mãe, eu... Queria ficar um pouco sozinha. Claro. Oh, surpresa. Entra. Desculpa, Vi, sem avisar, Cássio, mas... Eu tive uma discussão com o Matheus. Ele me deixou falando sozinha, ele... Não sei o que está acontecendo com ele. Ele saiu de casa, ele... Está mentindo. Está faltando aula no cursinho, as notas estão péssimas. Eu não estou reconhecendo o meu filho. Você acredita que ele foi agressivo comigo? Você só veio até aqui pra me falar isso? Não, claro que não. Eu vim atrás dele. Eu nem vi o Matheus hoje, Lúcia. Ele não está aqui? Não. Ah, meu Deus. Então, onde é que esse garoto se meteu? Eu já procurei no calçadão, já procurei nos lugares onde ele costuma ir com os amigos. Eu pensei que ele estivesse vindo pra cá. Ah, pois pensou errado. Aqui ele não está, não. O que é? Você está frio comigo? Não, estou falando de maneira natural. Você que entrou pra um mundo diferente, não? Peraí, que conversa é essa, Cassio? Eu vi você com o Antenor Cavalcante. Você acha que esse é um namoro bom pra você, Lúcia? Por que a pergunta? Porque todo mundo sabe quem ele é. Arrogante, mulherengo, machista. Enganou a mulher dele por quase 30 anos. E quando a mulher descobriu, deu um pé na bunda da amante. Tratou ela como se fosse um objeto descartável. Peraí, peraí. Você está achando que você tem o direito de dizer o que é bom pra mim ou que não? Você se acha melhor que o Antenor? Em que, Cassio? Eu não me acho melhor em nada. Eu só pensei que você fosse superior a nós dois. Não se deixasse encantar por essas besteiras como prestígio, poder, dinheiro... Mas o que você está falando? O que você sabe da minha relação com ele? Será que não passa pela sua cabeça que o que me encanta no Antenor é alguma coisa mais valiosa que prestígio, que dinheiro, que poder? Uma coisa que você, por exemplo, não quis dar pra mulher nenhuma? Pensa um pouquinho, tá, Cassio? Pensa um pouquinho antes de você ficar fazendo julgamentos baseado em coisas que você ouviu falar, tá bom? Tá certo, tá certo. Então eu me enganei. O Antenor é maravilhoso, um perfeito cavaleiro. Sempre tratou muito bem as mulheres que tiveram a burrice de se relacionar com ele. Acontece que as pessoas podem mudar. Ele mudou, tá? Ele teve a coragem de reconhecer os erros dele. Ele teve a humildade de aprender com esses erros. Tá bom? Peraí, você está ensinuando... Eu não estou ensinuando nada, tá? Eu não vim aqui pra te julgar, tá bom? Eu vim aqui atrás do meu filho. O meu filho está perdido, está desorientado. Ele precisa de uma orientação. E só eu posso dar isso pra ele. Só eu! O Antenor me pediu em casamento. E eu aceitei. Ele quer ter um filho comigo. Ele quer ser pai.